Facilitar o atendimento às vítimas de tragédias ou catástrofes naturais. Essa é a proposta da Unidade Móvel da Adra Brasil, que está disponível para casos de emergência. Monticião, sul de Minas Gerais, foi a cidade escolhida para o lançamento da Unidade Móvel da Adra Brasil. É o Caminhão da Adra, que conta com uma cozinha prática e uma lavanderia, com capacidade de lavar até 40 kg de roupa por hora. Veja a questão de uma pessoa que está com um problema de uma enchente. As roupas que ele tem estão todas sujas agora. Esse veículo aqui olha também para essa questão humana, de dar para ele a dignidade de ter a sua roupa lavada, a sua roupa entregue no mesmo dia. O caminhão também tem uma sala para atendimento psicológico e espiritual às vítimas de tragédia. Quando a gente chega nos locais, as pessoas normalmente estão bem abaladas, estão desesperadas. Às vezes a gente faz o atendimento na rua e agora a gente pode fazer um atendimento humanizado, dentro de um ambiente preparado para confortar as pessoas e levar esperança para essas pessoas. A partir de agora, vai ser possível prestar socorro mais rápido e com maior eficiência. Segundo Maurício Lima, presidente da Igreja Adventista para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, o trabalho da Adra já é forte nessa região. Agora, ver esse caminhão e tudo o que ele representa em caso de calamidade, em caso de emergência, é muito interessante. A praticidade é nestes atendimentos. A festa de lançamento foi também uma oportunidade para treinar as equipes dentro dessa nova proposta. O presidente mundial da Adra acredita que a principal vantagem da unidade móvel é a facilidade de auxílio que pode ser feita através do caminhão. Acho que este caminhão é uma invenção fantástica, porque um amigo em necessidade é um amigo de verdade. E o que as pessoas estão precisando é de uma maneira prática de dar assistência quando é necessário. E este caminhão vai suprir uma necessidade, disse o presidente. Todos os moradores que participaram do evento receberam refeições preparadas pelos voluntários. Além de comida feita na hora, foram distribuídas cerca de 200 cestas básicas. De Monte Sião, Minas Gerais, a unidade móvel da Adra segue agora para Engenheiro Coelho, em Terô de São Paulo, e ficará disponível para emergências. Ele vai ser deslocado a qualquer ponto do Brasil onde ele possa chegar para aliviar o sofrimento de lugares com secas, enchentes ou qualquer outra tragédia que possa acontecer. Para o diretor da Adra América do Sul, a unidade móvel é uma forma inovadora de atendimento às vítimas de catástrofes. Alguns países já têm interesse em copiar a ideia. Nós já temos, por exemplo, o Chile. Nós estamos viajando para o Chile amanhã e a Adra no Chile já tem interesse em replicar esse projeto, construir um caminhão exatamente igual a esse. Essa unidade foi construída especificamente para o Brasil. E, obviamente, sim, o objetivo é atender principalmente as catástrofes na parte central do Brasil, a parte sul e a parte sudeste. Depois de receber um livro de presente, o prefeito de Monte Sião elogiou o trabalho. Uma honra, né? É saber que podemos aqui em Monte Sião, podemos fazer esse evento teste aqui no município. E mais do que isso, também reconhecer o trabalho da Adra com essa bela infraestrutura que a gente sabe que vai poder atender qualquer cidade do Brasil no momento difícil.